Sejam bem-vindos mais uma vez no canal Lucinha Casa e Cozinha. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês esse bolo de cenoura com uva passas, que é uma delícia. Vamos aprender a fazer ele. E para fazer esse bolo estarei usando os seguintes ingredientes. Três ovos. Uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara de óleo. Duas cenouras. E vou bater. Depois que estiver bem batido, vou estar colocando uva passas para bater. Aí você vai colocar o tanto que você quiser. Vou colocar uma vasilha a farinha de trigo. E toda a mistura do liquidificador estarei mexendo bem. Eu utilizei três xícaras de farinha de trigo. Agora eu acrescento o fermento. Vou colocar uma colher e meia. E vou passar para uma forma enfarinhada. E untada com óleo. Eu usei uma forma de 25 centímetros de diâmetro. Poderia ter usado uma forma maior, porque essa receita rende bem, tá bom? Mas a minha forma é de 25 centímetros. Agora eu vou levar para o forno. Vou deixar mais ou menos 30 minutos, tá? Forno pré-aquecido. Até enfiar a faquinha e ele sair bem sequinho. E aí o bolo ficou pronto. Ficou muito gostoso. E é uma receita muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. E até o próximo. Tchau. Tchau.